E então apareceu um cavalo branco e seu cavaleiro tinha um arco Puxeram-lhe uma coroa e ele partiu um vitorioso clarece A realeza do mundo passou agora para o nosso Senhor e seu Cristo E ele tem na arca nos séculos e nos séculos A realeza do mundo passou agora para o nosso Senhor e seu Cristo Salvai o nome de Jesus Acanjo os prostrai Acanjo os prostrai Oh Filho do Glorioso Eu sou glória 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 Eterno Pai Com glória Coroai A quem rompeu os filhos trilhos Com glória Coroai Com glória Coroai A quem rompeu os filhos trilhos Coroai Coroai Glória 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 Coroai 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 Corói